Quer ir ao médico sem sair de casa? A Fidelidade lança a cobertura Medicina Online da Multicare para que fale com o médico na hora em que precisa. Com o seguro de saúde Multicare pode ter consultas por telefone e vídeo com médicos disponíveis para o aconselhar de imediato. Um serviço feito exclusivamente por médicos. A inovar para que a saúde não pare.